O que o povo brasileiro precisa de fazer? Como todo mundo, o único candidato, o candidato, o Bolsonaro forte Ele levanta a mídia, o único candidato da cidade Mensagem pra você, capitão, Deus falou Vamos indireitar esse lugar, amigo Me diga para mim que todo mundo não acabou E a sua grave missão na terra apenas começou o capital Levantando o prazer, tudo certo E sempre pra engavar o povo, pra Deus, não descendo em você Vamos morar, vamos vencer Vamos lá, vamos lá